A Santa Casa de Paranaíba comemora o fechamento da ala respiratória do hospital. Obviamente que o fechamento, nunca se comemora o fechamento de uma ala de um hospital. Nesse caso, ela está sendo comemorada devido à redução de casos de covid-19. Vai lá, Alex. Bom dia, Rúdi, a todos que acompanham o TVC Agora. E em meio a essa pandemia que estamos vivendo, também temos notícias boas. Um dos momentos mais aguardados pelos profissionais de saúde da Santa Casa de Paranaíba, o hospital de referência no tratamento contra a covid-19 aqui no município, aconteceu nesta terça-feira. É que a última paciente que deu entrada na ala respiratória do hospital recebeu alta. Foi o primeiro dia, nos mais de 17 meses de pandemia, que os leitos da ala respiratória da Santa Casa estão totalmente vazios. E olha só que emocionante. Um vídeo compartilhado nas redes sociais da Santa Casa mostra um momento emocionante vivido por técnicos, enfermeiros e também médicos do hospital que, de forma simbólica, fecharam o espaço utilizado para tratamento de pacientes com covid-19 no hospital. Em um dos períodos mais críticos da pandemia em Paranaíba, a ala respiratória e também a UTI do hospital Santa Casa ficaram por vários meses seguidos com 100% da sua capacidade ocupada, além do número de mortes pela doença aumentando a cada dia no município. E com o avanço da vacinação, os registros de infecções têm caído exponencialmente, passando de 60 casos de contaminação por dia no pico da doença, por cerca de 4 registros diários. E como consequência, também houve a diminuição nas internações pela doença, além do registro de mortes também. Paranaíba está sem registrar mortes por covid-19 desde o dia 15 de agosto. Nosso município tem um total de 132 mortes decorrentes da covid-19 e 4.761 casos confirmados desde o começo da pandemia.